A Reconciliação Nacional pressupõe, em primeiro lugar, a percepção de que é preciso colocar os interesses gerais, os interesses da nação, acima de qualquer interesse particular. E assim guiaram os valores essenciais, como os valores da pátria, do perdão, da reconciliação, da paz e da procura da defesa da vida como um bem supremo.